Pior que não me querer mais Renúncia, infelicidade cansa Então pelo cansaço você consegue que eu fique assim Então entregue e leve o teu desprezo de lembrança Pior que não me querer mais é não fazer questão Deixando que eu vá embora aos poucos Deixando que eu desista assim sem brigo ou discussão De quem já desistiu de mim aos poucos Pior que não me querer mais é não fazer questão Deixando que eu vá embora aos poucos Deixando que eu desista assim sem brigo ou discussão De quem já desistiu de mim aos poucos Você sabe que o amor não só desesperança O amor não é dor dessa renúncia Infelicidade cansa Então pelo cansaço você consegue que eu fique assim Então entregue e leve o teu desprezo de lembrança Então pelo cansaço você consegue que eu fique assim Então entregue e leve o teu desprezo de lembrança Então pelo cansaço você consegue que eu fique assim Então entregue e leve o teu desprezo de lembrança Deixando que eu seja o teu desprezo de lembrança Obrigado.